Eu sou pinchadão e ela gosta disso Sobe o morrão só pra foder comigo Moreno tatuado, pique devolvido Soco na buceta de bicho Soco na buceta de bicho Soco na buceta de bicho Eu sou pinchadão e ela gosta disso Sobe o morrão só pra foder comigo Moreno tatuado, pique devolvido Soco na buceta de bicho 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 Foco na boceta de bicho E eu sou pinxadão e ela gosta disso Eu morro só pra fazer comigo Olha a luta do lado que que te envolvi Foco na boceta de bicho 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 Nem nunca vai arrumar E grita em beijo Beijo DJ Overpura